O Saber Direito desta semana traz tudo sobre os fundamentos do direito tributário. O curso é dado pelo advogado, mestre e doutor no tema pela Universidade Federal de Minas Gerais, Igor Santiago. Nas aulas você aprende as competências tributárias, os princípios e imunidades, processo tributário e muito mais. Acompanhe agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Igor Santiago de Direito Tributário e nesta semana nós vamos discutir no Saber Direito os fundamentos do direito tributário. Nesta primeira aula nos ocuparemos do tema da competência tributária. O que é a competência? É a atribuição de poderes ao legislativo para disciplinar certa matéria por meio de lei, instituindo direitos e deveres. A competência tributária adquire especial importância nos países como o nosso de organização federal. Porque nos estados unitários, onde existe um único poder legislativo, é evidente que a competência, a atribuição, a faculdade de legislar sob tributos, pertence ao legislativo central, assim como para todas as demais matérias jurídicas. No entanto, numa federação em que há três níveis de poder, em que há uma repartição do poder entre três tipos de pessoas jurídicas de direito público interno diferentes, União, estados e municípios, a distribuição do poder de tributar entre cada uma delas é matéria sensível. Porque, não sendo muito bem delimitada pela Constituição, haverá sempre o risco de sobreposição de dupla oneração de um mesmo fato por pessoas jurídicas diferentes, bitributação, bitributação, bis in idem, circunstância que, naturalmente, além de ser desagradável para o contribuinte, é contraproducente do ponto de vista econômico. Então, a Constituição brasileira se dedica, dedica muitos dispositivos a esta questão e o faz dividindo as competências de duas formas distintas. Primeiro, para aqueles tributos cujo fato gerador, cujo núcleo do fato gerador é uma atuação do Estado, a Constituição simplesmente atribui aos três entes políticos, de forma concorrente, a possibilidade de instituí-los. Estou me referindo aqui às taxas, cujo fato gerador é um serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, e às contribuições de melhoria, cujo fato gerador é a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Embora a Constituição atribua poder para todos os entes legislarem sobre essa matéria de forma aparentemente indiscriminada, no artigo 145, incisos 1 e 2, A verdade é que não há risco de sobreposição tributária de conflito, ou que é baixíssimo o risco de conflito de competência tributária nesta matéria, porque aqui a competência tributária é uma decorrência da competência administrativa para a prestação daqueles serviços, a realização daquelas obras públicas, ou ainda voltando às taxas, para o exercício daquele poder de polícia ou poder de fiscalização. Em outras palavras, a pessoa jurídica que realiza a obra pública é aquela que pode cobrar a contribuição de melhoria. Se a obra é municipal e gera uma valorização para imóveis particulares, só aquele município pode cobrar a contribuição de melhoria, não o Estado, nem a União, se é a União que fiscaliza uma certa atividade, no chamado exercício do poder de polícia, é ela que pode cobrar a taxa respectiva, e não outro ente, idem para os serviços públicos. Quem presta, quem os presta, é que pode instituir e cobrar a taxa. Portanto, aqui, naquilo que a doutrina chama de tributos vinculados a uma atuação estatal, querendo dizer o que com isso? Tributos cujo fato gerador, cujo núcleo do fato gerador é uma atuação estatal, A atribuição de competência de forma aparentemente indiscriminada é suficiente para garantir a segurança de que não haverá cúmulo de pretensão, porque, exatamente como dito, a competência tributária estará atrelada à competência administrativa para realizar aquele ato que constitui justamente o núcleo do fato gerador. Já para os tributos não vinculados, querendo dizer o que com isso? Aqueles tributos cujo fato gerador é um ato qualquer da esfera de liberdade do particular, que não constitui uma atuação estatal. Exemplo, ser proprietário de um automóvel é um ato privado, não é um ato estatal. Comprar e vender mercadorias, auferir renda, herdar e assim por diante. Ser proprietário de imóvel, urbano, rural. Para esses casos, o cuidado, o grau de detalhe a que a Constituição precisa descer e desce para evitar o cúmulo de pretensões é muito maior. Porque, pela lógica, pela pura lógica, nada indica que a tributação dos serviços deve ser municipal ou que a tributação das operações financeiras deve ser federal ou que a tributação das heranças e doações deve ser estadual. Por quê? Por que não poderia ser diferente? Naturalmente que poderia. Existem, é certo, razões econômicas que talvez orientem, sugiram que determinado imposto pertença a determinada pessoa e não a outra. Por exemplo, os tributos aduaneiros, impostos de importação e exportação, é muito mais lógico que pertençam à União e não ao Estado ou ao município, porque é a União quem tem melhores condições de traçar uma política de comércio exterior, política de comércio exterior, na qual esses impostos exercem uma função regulatória bastante expressiva. Então, voltando, existem até razões econômicas que sugerem, orientam que certo imposto pertença a certa pessoa de direito interno e não a outra. Mas isso não vincula o constituinte. O constituinte pode levar essas razões pré-jurídicas em questão ou em consideração ou não. E muitas vezes não leva. Na maioria dos países do mundo, por exemplo, a tributação sobre o consumo pertence ao poder central. Aqui no Brasil não é assim. O ICMS pertence aos estados, o ISS pertence aos municípios, o que, aliás, tem sido causa de grande conflagração no seio da Federação Brasileira, a chamada Guerra Fiscal. No entanto, como dito, não há uma razão lógica que determine necessariamente a pertinência de certo tributo a certa pessoa. Daí que tenha o legislador constituinte, tenha o constituinte, melhor dizendo, que, de forma relativamente arbitrária, quer dizer, porque se trata de um ato, no final, de vontade, de uma decisão política, precisa ele, então, precisou ele atribuir cada imposto a cada ente político. E assim fez, num regime, portanto, de distribuição privativa de competências e, num regime taxativo, quer dizer, cada ente político, União, Estado, Município, recebe aqueles impostos e não outros, não pode instituir outros que bem queira ou que bem entenda, precisa ter-se aqueles que recebeu da Constituição. Então, nos artigos 153 para a União, 155 para os Estados e 156 para os Municípios, saltamos, como perceberam, o artigo 154, porque este traz apenas para a União a chamada competência residual. Para os Estados e Municípios, os impostos são aqueles dados atribuídos pela Constituição e não quaisquer outros. A opção que os entes políticos têm é de instituí-los ou não. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, de um ente político receber uma competência impositiva, uma competência tributária e optar por não a exercer. Isso acontece claramente entre nós no caso da União. O artigo 153 atribui à União o chamado Imposto sobre as Grandes Fortunas, no inciso 7º do artigo 153. E a União, até hoje, por questões várias de índole econômica, porque tem entendido que esse imposto não seria eficiente, que ele afugentaria capitais para o exterior, capitais que são importantes para o investimento, desenvolvimento nacional, simplesmente não instituiu esse imposto até hoje. Há alguns projetos de lei em discussão no Congresso Nacional, mas ainda não votados. Isso passados 20 e tantos anos, 27 anos da promulgação da Constituição. E não há problema, não há irregularidade, não há omissão punível nenhuma nisto, porque a competência é poder. A competência não é dever, não é obrigação. Os entes políticos podem instituir os tributos que a Constituição lhes dá. Normalmente o fazem, até devido à permanente necessidade de caixa dos entes políticos, mas não estão obrigados a tanto. E aqui uma observação também importante. Caso não o façam, ninguém pode fazer em seu lugar. Não é porque um determinado município, por hipótese, não instituiu o IPTU, que o Estado onde aquele município se situa pode substituir-se a ele e cobrar o IPTU dos habitantes daquele município. Não. A competência é privativa e é indelegável. Quem recebe a exercita ou não. Mas não o fazendo, ninguém pode tomar o seu lugar. Como voltando então, o artigo 154 atribui à União uma faculdade que os demais entes políticos não têm, que é a de criar impostos novos, diferentes daqueles que a Constituição lhe deu, desde que também sejam diferentes daqueles atribuídos aos Estados e municípios. Quer dizer, a União buscará, identificará novas hipóteses de demonstração de capacidade contributiva que ainda não foram exploradas pela Constituição para atribuição aos Estados, aos municípios, nem a ela própria, a União, e, querendo, instituirá um imposto novo. Então, ela tem essa capacidade de ir além da lista taxativa da Constituição. Mas só ela. É, portanto, a chamada competência residual, que está prevista no artigo 154. Para situações ordinárias, é assim, conforme eu disse, quer dizer, por lei complementar, pode instituir um imposto novo, diferente daqueles dos Estados e dos municípios. E, em caso de guerra externa, ou sua iminência, ou calamidade, aí pode instituir um imposto novo, e pode até mesmo repetir, sobrepor-se àqueles já explorados pelos Estados e municípios, tendo em conta, naturalmente, a enorme excepcionalidade destas situações. Guerra externa, iminência, calamidade pública, nas quais a própria existência, subsistência, sobrevivência do Estado está em risco. Então, aí, diminuem-se um pouco as garantias do contribuinte, de não ser duplamente onerado por um mesmo fato, a bem da subsistência comum de todos. Isso, portanto, quanto aos, mencionamos já, impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. A Constituição menciona ainda duas outras figuras tributárias, e a doutrina discute bastante se seriam espécies autônomas ou não. Pergunta. Vamos, então, chamar a primeira pergunta. Gostaria de saber qual a relação entre o direito tributário e os outros ramos na definição das competências. Bom, essa pergunta se encaixa perfeitamente naquilo que estamos tratando agora. Qual é a relação entre o direito tributário e os outros ramos jurídicos na definição das competências tributárias? Em primeiro lugar, a título de observação, eu gostaria de dizer que nós estudamos sempre nas faculdades e até ensinamos que a separação, a classificação do direito em diferentes ramos faz-se para fins meramente didáticos, que, no fundo, o direito é uno, e não existe essa coisa de diferentes ramos, se não para melhor, para fins didáticos, para melhor estudo de determinadas porções do ordenamento jurídico, mas que, em rigor, elas não existiriam como entidades autônomas. Que o direito é uno, não há dúvida. Mas, a verdade é que existem, sim, ao contrário do que diz a maioria da doutrina, existem, sim, ramos jurídicos diferentes. Tanto assim, que todo o sistema de distribuição de competências legislativas, aqui não estou falando só de tributário, competências legislativas, em geral, feito pela Constituição, se baseia exatamente na autonomia dos ramos. A União legisla sobre direito penal, sobre processo civil, os municípios sobre outra matéria, os estados sobre outras questões, isso está lá nos artigos 20 e poucos da Constituição brasileira. E, muito frequentemente, o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional uma norma estadual, porque, por exemplo, estaria tratando de direito penal. Se não existisse a autonomia dos ramos jurídicos, o que justificaria uma decisão como essa? Se não existisse um direito penal diferente de um direito civil ou de um direito processual, como saber se o município, ou como afirmar que o Estado estaria indo além daquilo que a Constituição lhe autoriza? Não faria nenhum sentido. Mas, voltando, a relação é uma relação muito importante, é uma relação de uma correspondência próxima entre o direito tributário e os demais ramos. O direito tributário toma, o constituinte toma, ao distribuir as competências, toma de empréstimo institutos, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, institutos já tratados em outros ramos, já disciplinados em outros ramos do ordenamento. Quando ele diz, quando a Constituição diz, cabe à União, Estados e Municípios, e Distrito Federal, instituir taxas sobre serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte oposto à sua disposição, ou sobre exercício do poder de polícia, onde nós vamos buscar o que é serviço público específico e divisível, o que é poder de polícia, se não no direito administrativo. Quando a Constituição, sobretudo na distribuição das competências para a instituição de impostos, diz que cabe aos Estados tributar a comercialização, a circulação de mercadorias, ou cabe à União tributar as operações de crédito, câmbio, seguro, ou cabe ao município tributar a prestação de serviço. A Constituição não define, nem era o seu papel, a nossa Constituição já é analítica, imaginem se fosse fazer isso, não define cada uma dessas materialidades. Ela faz referência a institutos já existentes no direito comercial, no direito civil, no direito administrativo, e assim por diante. E quando assim faz, toma esses institutos com a acepção que tem nos seus ramos jurídicos de origem. O que quer dizer isso? Quer dizer que o legislador, na hora de instituir um tributo, sobre, por exemplo, prestação de serviços, não pode pretender dar a este termo, serviço, uma acepção diferente, mais ampla do que o que ele tem lá no direito privado, no direito civil, ou no direito comercial. E, nesse sentido, há diversas decisões, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, quando invalidou, declarou inconstitucional, um item da lista de serviços, da lei complementar, que classificava como serviço, e, portanto, como sujeito ao ISS, a locação de bens móveis. Disse o Supremo Tribunal Federal, serviço, na doutrina, na legislação, na tradição do direito privado, é obrigação de fazer. E, numa locação, não há nenhum fazer. o que há, simplesmente, é uma obrigação de dar, de entregar uma coisa para alguém, e ceder-lhe o uso desta coisa por um certo tempo, mediante remuneração. Mas o locador não faz nada, não há atividade física ou material, intelectual, dele em prol do locatário. Ele simplesmente põe à sua disposição, põe à disposição do locatário a coisa para uso durante um certo período. E disse o Supremo, isto não é serviço no direito privado e, portanto, não pode ser serviço no direito tributário. Vejam, portanto, isso responde à pergunta que foi formulada. A relação entre o direito tributário e os demais ramos do ordenamento na definição das competências tributárias. a outros precedentes a Constituição na sua redação original dizia caber à União já nas contribuições, chegaremos nas contribuições daqui a pouco, caber à União fazer incidir contribuição previdenciária sobre a folha de salários. Uma determinada lei lá no fim dos anos 80 fazia incidir, pretendia tributar por essa contribuição a remuneração dos, por exemplo, administradores da empresa que não são empregados da empresa, são muitas vezes os seus donos e que, portanto, não recebem salário, não têm uma relação trabalhista com a empresa que lhes pertence. E disse o Supremo, folha de salários tem uma acepção própria no direito do trabalho, diz respeito ao trabalho subordinado, a relação de emprego é a remuneração do empregado. Este termo que foi utilizado pela Constituição precisa ser, digamos assim, levado a sério pelo legislador tributário na hora de instituir os tributos. E, portanto, ele não pode pretender tributar outras coisas além daquilo que a Constituição lhe autorizou. Porque a definição, a atribuição de competência é atribuição de poder, claro, mas é, ao mesmo tempo, negação de poder, delimitação de poder. Alguém está autorizado a fazer uma coisa pela Constituição e essa regra, ao mesmo tempo, veda-lhe fazer qualquer outra coisa que não seja aquilo. O poder é dado, mas, ao mesmo tempo, é limitado, limitado àquilo que a Constituição autorizou. E, nesse sentido, há inúmeras outras decisões da jurisprudência, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Prosseguindo, então, no elenco das figuras tributárias existentes na Constituição, tem-se ainda, além dos já mencionados imposto, taxa e contribuição de melhoria, duas outras figuras tributárias, inequivocamente existentes, sobre as quais existe uma controvérsia, na verdade, é de saber se constituem espécies tributárias autônomas ou não, em outras palavras. Se essas figuras, é dizer, as contribuições especiais dos artigos 149 e 149-A da Constituição, depois também replicadas, desenvolvidas no artigo 195. E os empréstimos compulsórios, ninguém discute a existência deles, a possibilidade da sua instituição, claro. O que se discute é, eles são figuras, são espécies tributárias diferentes do imposto da taxa e da contribuição de melhoria ou são figuras que se reconduzem àquelas primeiras espécies, ou seja, o empréstimo compulsório seria um imposto restituível, a contribuição especial seria um imposto com finalidade afetada. Essa é uma discussão doutrinária praticamente interminável e é interminável por uma questão muito simples, porque não existe classificação certa ou errada. Uma classificação será adequada ou não aos fins que se volta, mas no fundo o que se exige é que ela seja coerente com o critério que se escolheu de discriminação. Então, se o critério é a vinculação ou não do fato gerador a uma atuação estatal, por outras palavras, o fato gerador será ou não uma atividade do Estado, é evidente que não há uma terceira possibilidade. Ou o fato gerador é uma atuação estatal ou não é. Não é possível conceber uma terceira alternativa. E se este for o critério, então, naturalmente, que todas as figuras tributárias diferentes do imposto da taxa e da contribuição de melhoria se reconduzirão a uma dessas espécies. No entanto, se o critério for outro, digamos, o regime jurídico aplicável a cada figura tributária, pode-se perfeitamente entender que haja mais do que três espécies tributárias, como define e como predica a doutrina mais tradicional do Brasil. As contribuições especiais do artigo 149 e agora do artigo 149-A, contribuição de iluminação pública, o que tem de característico. São, normalmente, tributos que incidem sobre demonstrações de capacidade contributiva, isto é, sobre atos próprios do particular que não constituem serviços públicos ou obras públicas e que tem a sua arrecadação destinada a uma certa finalidade. A sua arrecadação é necessariamente, deve ser necessariamente, voltada, carregada exclusivamente para a finalidade que justificou a sua instituição. e nisso elas se diferenciam dos impostos porque, regra geral, a receita dos impostos não pode ser vinculada a órgão, fundo ou despesa, conforme predica, determina o artigo 167, inciso 4º da Constituição. Embora a verdade é que haja exceções a esta regra, é possível, em certas circunstâncias, vincular a receita de impostos a determinadas finalidades. Por exemplo, prestação de garantia a empréstimos recebidos de outro ente político, a União empresta dinheiro aos estados ou empresta dinheiro aos municípios e estes vinculam parte de sua arrecadação de impostos ao pagamento desses empréstimos, sem contar aquelas vinculações necessárias à saúde e educação que todos sabemos existir. Portanto, essa questão da destinação do produto arrecadado é um critério não absolutamente decisivo, não é? Não absolutamente decisivo. Existe tendencialmente a vinculação da receita das contribuições à finalidade que justificou a sua criação e existe tendencialmente como regra geral a proibição da vinculação da receita dos impostos. Mas há exceções em ambos os lados. Basta nos lembrarmos no que diz respeito às contribuições do chamado Fundo Social de Emergência ou Fundo de Estabilização Fiscal que vem sendo reiterado, renovado por sucessivas emendas constitucionais e que consiste justamente na desvinculação de parte da receita das contribuições. Na destinação dessa receita que deveria ser afetada à finalidade própria que justificou a criação da contribuição e que, no entanto, é desvinculada e carregada para o Caixa Geral do Tesouro em determinada medida. mas, antes de prosseguir, vamos à segunda segunda pergunta dos nossos alunos. Eu queria saber se a destinação do produto arrecadado interfere com a competência tributária. Essa questão diz respeito exatamente, primordialmente, ao tema das contribuições. E, antes de respondê-la, só por uma questão de completude, vou acabar de expor o regime geral das contribuições. As contribuições são de três, agora, quatro tipos. Contribuição social, que se destina, portanto, a fazer face às despesas da União, porque as contribuições, isso também é um dado importante, em princípio, são instituíveis somente pela União. Há exceções, mas essa é a regra geral. Só a União pode instituí-las. Portanto, contribuições sociais que custeiam a atuação da União na ordem social, habitação, saúde, previdência. Dentro das contribuições sociais, existe uma subespécie que é a das destinadas ao custeio da Seguridade Social, que vem, depois, disciplinadas em detalhe no artigo 195. As contribuições corporativas, ou de interesse das categorias profissionais e econômicas, e aí, as contribuições sindicais, por exemplo, obrigatórias de índole tributária, assim como as contribuições para os órgãos de fiscalização das profissões regulamentadas, OAB, Conselho de Medicina e outros, e as contribuições de intervenção no domínio econômico, que vem como instrumento da atuação da União na regulação das diferentes atividades econômicas, no estímulo de determinados setores. Para tanto, é preciso que a União é autorizada a arrecadar contribuições e destinar o seu produto justamente ao estímulo de certos segmentos econômicos. depois, agora, a contribuição de iluminação pública, que foi introduzida pelo artigo 149-A, é uma contribuição que veio como uma resposta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que vedou a instituição de taxas para o custeio da iluminação pública, porque esse serviço de iluminação pública não é específico, não é divisível, então, o constituinte, derivado, o Congresso Nacional, de forma a atender a essa necessidade premente dos municípios de custeio da iluminação pública, que instituiu essa contribuição que, portanto, é municipal. Portanto, todas as contribuições são apenas federais, só a contribuição de iluminação pública pode ser instituída pelos municípios e uma contribuição para o sistema de custeio do sistema de aposentadoria dos servidores estaduais e municipais pode ser instituída por cada estado e por cada município. A arrecadação, a destinação do produto arrecadado interfere na competência? Essa foi a pergunta formulada minutos atrás. A doutrina tradicional diz que não, baseado no artigo 4º do Código Tributário Nacional, segundo o qual o nome, com toda a razão, e também o destino do produto arrecadado são irrelevantes para a classificação de um tributo e de forma geral para a solução de qualquer questão concernente à validade de um tributo. Diz-se, tradicionalmente, que a destinação do produto arrecadado já é uma questão de índole financeira que vem num segundo momento após a extinção da obrigação tributária. O tributo nasce, é pago e com isso acaba a relação tributária e o que se faz com o produto arrecadado daí para frente não interferiria mais no domínio tributário sendo uma questão exclusivamente de índole financeira. No entanto, depois da Constituição de 1988, principalmente, em que a destinação do produto arrecadado passou a integrar o regime jurídico de certos tributos, as contribuições, como dito, cuja receita deve ser destinada à finalidade que lhes deu causa e os empréstimos compulsórios também, que são a outra figura tributária já mencionada do artigo 148, que tem por característica básica e meio única, na verdade única no sistema tributário, que é a restituição, a restituibilidade, o empréstimo compulsório é pago e ao fim de um certo tempo é devolvido ao contribuinte. não aquela repetição, devolução daquilo que se pagou indevidamente, isso é natural do sistema tributário, quem paga um tributo indevidamente deve receber de volta, aqui não, é a devolução daquilo que foi pago devidamente, porque isso é da natureza, da definição desta figura tributária, que é o empréstimo compulsório. E o artigo 149 tem um parágrafo que diz exatamente isso, a receita do empréstimo compulsório deve ser destinada à finalidade que lhe deu causa, que será, de novo, guerra externa, iminência de guerra externa, relevante investimento nacional e outros, lá, as finalidades listadas no artigo 148. Portanto, sendo assim, tendo a destinação ganhado uma importância nova após a Constituição de 1988, parece claro que, em situações limites, o descumprimento desta regra de destinação terá impacto na competência. Digamos, por exemplo, que se institua um empréstimo compulsório para fazer face a um relevante investimento e a própria lei diga a receita desse empréstimo compulsório será utilizada para pagar benefícios previdenciários. A inconstitucionalidade, a ofensa a um dispositivo constitucional expresso, que, nesse caso, o artigo 148, será flagrante. Se aquele tributo só pode existir para uma finalidade e o próprio legislador está dizendo que será empregado em outra, parece claro que aqui, havendo uma predestinação pelo próprio legislador, parece claro que o caso será de invalidade do tributo. A mesma coisa valeria para as contribuições. Nas contribuições, porque a verdade é que os empréstimos compulsórios, desde 1988, apesar de previstos na Constituição, nunca foram instituídos, mas as contribuições, sim, largamente, conforme sabemos. Então, para as contribuições, há experimentos jurisprudenciais, podemos dizer assim, sobre a aplicação e o sentido dessas regras constitucionais, contrariamente ao que se passa para os empréstimos compulsórios. E, para as contribuições, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a predestinação, isto é, o desvio pelo legislador, o próprio legislador, dizendo que a Constituição determina que isso seja aplicado num fim, mas eu vou aplicar em outro, o Supremo inclina-se, não é muito clara a decisão, porque não era essa a questão, mas inclina-se a dizer que isso levaria à inconstitucionalidade da contribuição. Mas, que a mera não-destinação, não, isto é, a União institui uma contribuição para o custeio de uma certa finalidade. entesoura esses recursos, mantém-nos no caixa, durante anos a fio, não gasta em outra finalidade, mas também não gasta naquela. Diz o Supremo Tribunal Federal, isto não basta para determinar a inconstitucionalidade do tributo, porque em algum momento a Constituição pode resolver gastar. Ela não desviou, ela apenas está poupando esses recursos. essa decisão talvez mereça maior reflexão, sobretudo quando, como num caso concreto da contribuição para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação, o próprio Tribunal de Contas da União já disse, o que tem aqui já basta e sobra para a universalização, e gastar mais do que isso seria desperdiçar recursos públicos. Essa é uma afirmação grave. e, no entanto, a União continua a cobrar essa contribuição e até hoje ela ainda não foi, não houve uma decisão dizendo, bom, se é assim, a finalidade, já há recursos suficientes para o atendimento da finalidade, é preciso que se pare de cobrar, porque continuar cobrando e gastar, não se gastou nada ainda, mas no dia em que se resolver gastar, aquela massa de recursos, gastá-la já seria um desperdício, porque não há necessidade de tanto dinheiro. Portanto, parece claro que esta seria uma hipótese de um reflexo, um influxo, uma influência da destinação do gasto na própria competência tributária. Já há dinheiro suficiente, portanto, o tributo que era constitucional tornou-se inconstitucional, porque não há mais razão para a sua cobrança. Essa questão também está posta agora no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito a um adicional do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 10% sobre o depósito em conta vinculada, cobrável devido quando da demissão do empregado. Isso pela própria lei que instituiu esse adicional, lei complementar 110, deixa claro que esta receita seria utilizada para cobrir um rombo nas contas do FGTS que foi causado por uma decisão dos tribunais superiores mandando fazer uma correção extra desses depósitos que não tinha sido feito oportunamente pela Caixa Econômica Federal. Muito bem, veio a decisão, é preciso pagar, não há dinheiro para pagar, criou-se essa contribuição para cobrir este buraco financeiro gerado por uma má gestão dessas contas no passado e que a jurisprudência veio e mandou corrigir. Pois bem, a Caixa Econômica Federal que é quem gere esses recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já disse que o que ela arrecadou até agora com essa multa adicional de 10%, na verdade um tributo, incidente sobre a multa, recisória, uma contribuição, o que ela arrecadou com essa contribuição já deu para cobrir aquele déficit que tinha sido criado ou que tinha sido revelado, melhor dizendo, pela decisão judicial. O que o governo fez? Manteve a cobrança agora destinando a arrecadação a outra finalidade, programas habitacionais, desviando-se completamente da causa que deu o ori, que justificou a criação daquele tributo. Há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo pendente sobre essa matéria na qual parece que finalmente a questão da influência da destinação do produto arrecadado sobre a competência terá de ser revista, terá de ser revista em profundidade. Passemos então à terceira pergunta dos nossos espectadores. eu gostaria de saber se há caso em que a competência fica subordinada à adição de normas gerais de direito tributário. Esta pergunta toca também numa questão central do tema competência tributária. a Constituição como vimos vendo desde o início da aula distribui as competências tributárias de forma razoavelmente lacônica. Diz lá aos Estados competem instituir tais impostos e cita-os pelo fato gerador em duas, três, quatro, poucas palavras delimita o campo de incidência dos tributos. Não poderia ser diferente. Por outro lado, para que, e sobretudo estando nós em um país federal, em um Estado federal, em que eu tenho uma união, mais 27 estados e 5.600 municípios, haveria o risco de cada um desses estados e cada um desses municípios, imaginem, entender diferentemente aquele comando constitucional. E o nosso sistema, que já é caleidoscópico, se transformaria num caos absoluto se isso acontecesse. Muitas vezes parece que não estamos muito longe disso. Mas o constituinte, pelo menos, fez esforços para evitá-lo. E um deles foi prever as normas gerais de direito tributário editáveis por meio de lei complementar. lei complementar que tem, segundo o artigo 146 da Constituição, três funções. Dirimir conflitos de competência, portanto, estamos aqui no campo exatamente das competências, porque pode acontecer perfeitamente de uma certa atividade parecer enquadrar-se em mais de um tributo, sobretudo em mais de um imposto. Imaginem que quase toda obrigação de fazer resulta em um dar também. Portanto, uma costureira que vende ali a sua habilidade para produzir uma determinada peça de roupa. É um serviço ou é uma venda de mercadoria? Porque, afinal de contas, no final se dá alguma coisa, se entrega alguma coisa ao cliente. Portanto, sobretudo nesse ponto das obrigações de fazer e dar serviço e venda de mercadoria, são inúmeros os casos em que uma situação concreta pode enquadrar-se numa ou noutra. Um dentista que vende ali a sua habilidade para resolver problemas incômodos dos quais às vezes sofremos, mas que também às vezes deixa algo ali, deixa uma prótese ou deixa uma amálgama ou deixa alguma coisa. Essa obrigação no final é de dar ou é de fazer? Ele está vendendo aquele bem que, afinal de contas, ficou com o cliente ou está vendendo a sua habilidade para resolver determinado problema? As respostas podem parecer óbvias em determinadas situações, aqui ou ali, mas tenham certeza os senhores de que os entes tributantes vão cada vez, vão sempre querer puxar a solução para aquilo que lhes favoreça, para a prestação de serviço no caso dos municípios, para a venda de mercadoria no caso dos estados e, portanto, os conflitos de competência podem surgir. A lei complementar vem, então, para uma de suas funções dirimir, evitar ou dirimir esses conflitos de competência. nesse caso concreto vai para cá, naquele caso concreto vai para aquele outro ente, para aquele outro imposto. Depois, regular as limitações constitucionais do poder de tributar, isso será tema da próxima aula. E, finalmente, a terceira função da lei complementar, editar normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre fato gerador, base de cálculo, contribuinte e outros pontos, quanto aos impostos listados na Constituição. Bom, em regra, se entende que a falta da lei complementar de normas gerais, a Constituição determina que o Congresso Nacional edite essas normas, mas, às vezes, ele demora, não faz. Basta dizer, por exemplo, que até hoje não existe lei complementar de normas gerais em matéria de IPVA. Existe o Código Tributário Nacional, que edita normas gerais quanto a diversos impostos e também quanto a questões amplas, que abrangem todos os tributos, como prescrição, decadência, lançamento, etc. Mas, que edita normas gerais relativamente a vários impostos. Existem leis fora do Código Tributário Nacional e, por isso mesmo, chamadas leis extravagantes, que vagam por fora do Código Tributário Nacional. Também estabelecendo normas gerais quanto a outros impostos, ICMS, lei complementar 87, ISS, lei complementar 116, mas, há casos em que essa lei complementar ainda não veio, como para o IPVA. O artigo 24 da Constituição diz que cabe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, legislar concorrentemente sobre direito tributário, lá no inciso 1. O que, num primeiro momento, pode nos causar alguma perplexidade. Como assim legislar concorrentemente, se a gente acabou de ver que a Constituição faz um esforço enorme para separar as competências de cada um? Os parágrafos do artigo 24 esclarecem essa dúvida. Logo, o parágrafo primeiro diz, no âmbito da competência concorrente, a União limitar-se-á a editar normas gerais. Pode não ser a redação mais clara do mundo, mas o que se quer dizer aqui é o seguinte, que haverá concorrência apenas entre a norma geral e a lei instituidora federal, entre a norma geral e a lei instituidora estadual e a norma geral e a lei instituidora municipal, mas que não deve haver concorrência entre estas, ou seja, que não pode haver, como já dito várias vezes, sobreposição, cúmulo de pretensão entre diversos entes políticos. Depois diz o parágrafo segundo, a falta de lei complementar de normas gerais, ou a falta de lei complementar de normas gerais, os estados e municípios exercerão a sua competência plena, ou seja, o fato de não existir lei de normas gerais sobre IPVA não impede os estados de instituírem o imposto. Por fim, o parágrafo terceiro diz, quando a lei complementar de normas gerais finalmente foi editada, ela suspenderá aquilo das leis estaduais ou municipais que forem, que for contrário a ela, lei complementar. agora, pode acontecer, aconteceu num caso excepcional e com isso nós encerramos a nossa primeira aula, pode acontecer de, numa determinada circunstância, a falta da norma geral complicar de tal maneira a situação, deixar de tal maneira indefinida a situação, que excepcionalmente apesar do parágrafo segundo do artigo 24 da Constituição, pode-se chegar à conclusão de que sem norma geral não dá para tributar. Foi o que aconteceu no caso de um imposto que existia na Constituição de 88, depois acabou suprimido por uma emenda constitucional, não existe mais, que era o adicional do imposto de renda, adicional estadual do imposto de renda. Existe o imposto de renda que é federal e cada estado poderia cobrar um adicional desse imposto para os seus próprios cofres públicos estaduais. Qual foi o problema que surgiu? O imposto de renda é apurado de forma nacional, uma empresa pode ter estabelecimento em diversos estados da federação, até em todos, e apura uma renda tributável X e o imposto de renda incidente sobre ela Y. qual vai ser a base de cálculo do adicional de cada estado? Quanto daquela renda foi obtido no Distrito Federal ou no Rio ou no Ceará? Há inúmeros critérios para se chegar a uma tal proporcionalização da renda. Cada estado adotou um diferente. Isso tornou o imposto inadministrável. O que no final aconteceu foi que as empresas tinham que pagar muito mais do que 5% do imposto devido, que esse era o teto do adicional, justamente por conta da multiplicidade de critérios adotados pelos diversos entes políticos. O Supremo então decidiu, olha, eu conheço o artigo 24, parágrafo 2º, sei que, em princípio, a falta da norma geral não impede o exercício da competência plena, mas, neste caso, por absoluta impossibilidade material de estabelecimento de um critério razoável que não onere extraordinariamente o contribuinte, esse imposto será inconstitucional, essa competência não existirá enquanto não sobrevier a lei de normas gerais. E, com isso, então, encerramos a nossa primeira aula. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e, com isso, de tilita. E, com isso, não